Na cidade de Ipatinga, a polícia militar prendeu uma mulher de 24 anos dentro de um carro de aplicativo de transportes na madrugada dessa quinta-feira. Com ela, suspeita, os militares apreenderam 15 barras de maconha. A Gisele tem informações dessa ocorrência pra gente, Gisele. Olha só, Nico, a polícia militar realizava patrulhamento pela área central de Ipatinga quando percebeu este veículo em atitude suspeita. E aí, quando o condutor do veículo viu que a polícia se aproximava, acelerou. A polícia, obviamente, foi atrás, conseguiu abordar este veículo e no piso do carro, do chão, né, do carro, foi encontrada ali, então, uma grande quantidade, uma mala contendo 15 barras de maconha. A mulher de 25 anos alegou que trouxe a droga aqui para Ipatinga de Belo Horizonte dentro de um carro de aplicativo, né, que essa jovem disse trazer. Ela disse também que receberia a quantidade de 800 reais pelo transporte da droga até Ipatinga, porém, ela não informou o destino, onde seria entregue esses entorpecentes e nem para quem. Já o condutor do veículo disse que não sabia de nada e que estava ali apenas para prestar um serviço, de serviço de carro por aplicativo. Ele não tinha nenhum conhecimento das drogas, inclusive, ele foi até questionado por causa do forte odor que tinha dentro do veículo. Ele disse para a polícia que ele só estava fazendo o serviço de transportar a passageira, nada mais que isso. Mesmo assim, o veículo dele foi removido ao pátio credenciado do DETRAN. Ele e a mulher também caminhados para a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos sobre toda essa situação. Nico? É, e todo mundo enrolado aí, né, Gisele? Que roubada, né? É, a polícia tem razão, né, que você transporta uma coisa que está fedorenta ali dentro do carro e você não pergunta o que é. Pô, acho que vai chegar um tempo para o motorista aplicativo, vai ter que... a maioria tem câmera, câmera on board instalada no carro. Vai ter que gravar com a pessoa, Gisele Ferreira, seu nome, qual cidade, bairro, você está indo para onde fazer o quê? Pronto, para se resguardar. E eu, se for motorista aplicativo, vou fazer desse jeito. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho você está... Ô, Gisele, mandei um recado para você no ponto aí, espero que você tenha ouvido. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Um beijão para Gisele Ferreira.